ORAC a sua árvore de talentos, a sua habilidade, beleza? Então, por exemplo, eu tenho aqui em Frost Call o Mind Enhancement, o Unstable Rule e o Enhanced Strike. Quando você coloca um ponto nessa habilidade, ela fica level 1, beleza? E você segue assim até o level 50 e o Tier 3. No Tier 3, você consegue passar estes talentos para o level 2, level 3 e assim adiante. A maneira de fazer isso é a transferência de Skill 3 talent, tá bom? Os sets de Tier 3, eles acontecem de ter aqui algumas características ali embaixo listadas como Skill 3 Effects. Eu vou entrar aqui no NPC para vocês verem melhor, tá? Então, a minha cabeça, o meu capacete, ele tem aqui, ó, Punishing Strike, level 1, Lightning Bolt, level 2, né? Level 1, na verdade, e o Rime Arrow, level 2, tá bom? Isso aqui são aumentos em cima das passivas que eu tenho colocadas nas minhas Skills. Então, a gente tem aqui o Punishing Strike. Eu ainda não coloquei o talento, mas você pode ver que está escrito ali Current Level, level 2, né? Se eu tirar aqui alguns pontos de inferno, por exemplo, e colocar aqui no Magic Amplification, né? Ele vai estar level 2 ao invés de level 1. Outra coisa que a gente viu lá é que no meu Rime Arrow, né? Na minha Skill, eu tenho aqui o Piercing Strike, level 3. Então, eu tenho um ponto de colocar o ponto aqui e dois pontos que eu coloquei através da minha Gear, do meu equipamento. Mesma coisa no Quick Prep, eu tenho level 3 e o Ice Peak, eu tenho level 2. Vou mostrar para vocês agora o inverso, né? A gente viu que tem aqui, level 3, level 3, level 2. Eu vou lá na minha Gear e vejo. O level 3 está aqui, Piercing Strike, né? Level 2 de melhoria e um ponto que eu coloquei na Skill. Nós temos também no Rime Arrow, aqui nas Luvas, o Frost Barrage, level 2. Ou seja, ele fica level 3 no total. Eu não estou usando o Frost Barrage lá. O Frost Barrage eu uso na minha build de Chaos Dungeon. Mas tem aqui o Quick Prep, que está level 3 no total. Ou seja, level 2 aqui, mais um level que eu coloquei na Skill. Então, o Rime Arrow, ele fica assim. Ele tem level 3 aqui, level 3 aqui, level 2 aqui. Se eu mudar, tem level 3 aqui, que é a build de mais AOE menos dano, que eu uso para Chaos Dungeon. Beleza? Entenderam? Então, você tendo essas propriedades no seu equipamento, você melhora as passivas que melhoram as habilidades que estão presentes aqui no K. Como é que eu customizo o meu equipamento? É simples. Quando você estiver no Tier 3, você vai dropar equipamentos na sua Chaos Dungeon. Você vai fazer Chaos Dungeon e você vai continuar dropando staffs, capacetes, peitos e etc. E cada uma dessas peças vem com duas propriedades. As minhas estão com três, porque eu aproveitei os slots e já transferi algumas características. E aí você pode, inclusive, colocar no jogo... Está vendo que está aqui? Track, track, track. Você pode, inclusive, colocar no jogo as propriedades que você prefere rastrear. As propriedades que você prefere rastrear. Você vem aqui em Settings, né? Você vai, por exemplo, na habilidade... Aqui eu estou fazendo aqui, Rhyme Arrow, Settings. O que eu uso de Rhyme Arrow? Eu uso Quick Prep, eu uso Piercing Strike, eu uso Ice Peek e Frost Barrage. Essa aqui para Boss, essa aqui para Chaos Dungeon. Então, eu marquei essas quatro. Os equipamentos que vêm com essas quatro serão marcados como favoritos. Da mesma forma, aqui eu tenho dois. Eu só uso dois níveis aqui na... Eu posso marcar o Quick Prep, por exemplo. Do Reverse Gravity, né? Eu não quero tanto, porque são habilidades aqui que eu uso também para Chaos Dungeon. O Ice Shower é de Chaos Dungeon. Eu não preciso nem marcar isso aqui, porque eu não vou ficar colocando tanto. Chaos Dungeon a gente faz com pés e mãos, né? Agora, para Boss, é interessante. Então, você salvou já as suas favoritas, as suas tripodes favoritas. E aqui, quando você marca de STN Gear, ele aparece. Como eu desmarquei algumas coisas lá que eu não queria, acabou que apareceu menos gear aqui. Se você quiser ver todas, né? Todas as gears que eu dropei hoje na Chaos Dungeon, está aí para vocês, ó. Só que isso aqui não me interessa tanto. Então, caso você perceba que você tem um espaço aqui ou tem uma habilidade aqui que não te serve tanto. Por exemplo, Lightning Bolt é algo que eu uso para Chaos Dungeon. Se tiver alguma coisa muito melhor aqui, por exemplo, Firepower Level 2, você pode tentar transferir essa característica para a sua gear, tá? As características Level 1 tem 100% de chance de transferência. As características Level 2 tem 30% e você pode usar esse item Powder of Sage para fazer a 60% de taxa de sucesso. Aí você rola e se for bom o seu roll, você transfere, beleza? Quando você usa isso, o seu item que você acabou de sugar o poder dele, de tirar aqui o poder dele, ele é perdido, ele é desencantado, tá bem? Ele é usado para fazer essa transferência de Skill Tree para você. Outra coisa importante, você tem um inventário aqui das suas skills. Se você for trocar o seu set roxo por um set lendário, um set amarelo, você não precisa ter todas as suas skills resetadas. Afinal de contas, você investiu bastante farm, bastante material. Então, você salva aqui. Por exemplo, na cabeça, eu vou Save an Inventory, tá? Salvar no inventário. Falou aqui que eu vou deletar essa configuração. Beleza. Então, eu tenho na cabeça essa configuração. Já está salva, tá? Esse setup que eu consegui. Então, eu posso replicar isso aqui em qualquer outra gear. Então, eu estou salvando aqui, bonitinho. Sempre que você consegue algum sucesso legal para você não perder, né? Você pode salvar no seu inventário. E aí, caso você queira replicar em outra parte, você pode colocar aqui Apply to Selected Gear e Dali, tá bom? Então, você acaba aplicando todos esses aprimoramentos aqui da sua skill tree numa peça nova. Pode ser, sei lá, você craftou uma peça lendária, uma peça alaranjada, e aí você coloca essas características na peça sem precisar de ficar farmando tudo de novo. É uma mão na roda. Bem legal isso aqui. Inclusive, você tem duas páginas de skill tree caso você queira salvar coisas diferentes. Beleza? É basicamente isso. Não tem segredo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas no campo de comentário. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Live todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro começando às nove da noite. Também fazemos lives a partir das seis da tarde. Cola lá com a gente. Obrigado, valeu. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. também faz o seu like com a gente. атушка Abalrê é diferente. Tilingue o senhor Obrigado.